Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então, como vocês viram aí no título do vídeo, a gente tá sendo obrigado a deixar os Estados Unidos, a gente vai ter que ir embora daqui. E a gente tá se preparando pra fazer essa mudança. E o João Pedro tá indo tomar a segunda dose da vacina dele. A Maria não tá aqui, ela ficou na casa de uma amiga dela, porque ela tá meio que se despedindo da amiga. E ela também não precisa tomar a segunda dose da vacina. Na verdade, não é que ela não precisa fazer a vacina, a vacina não tá liberada pra idade dela. Pessoal, acabei de tomar a vacina, graças a Deus. E eu tô muito feliz por causa que eu tô indo pro Brasil, rever minha família, rever meus amigos. Mas eu também tô bem triste por causa que, né, tô deixando os Estados Unidos, já tô morando aqui já faz dois anos, já tô bem acostumado aqui, já fiz amigos novos e... Isso me deixa bem triste. Bom, acabamos de sair da vacina do João Pedro, e dentro do mesmo local, como eu falei pra vocês, é a segunda dose. Então estamos dando a voltinha, né? Segunda dose ou teste? É o teste, isso aí, João Pedro tá colocando o que me fez, obrigado. Dentro do mesmo local, o teste, a gente só teve que sair da área de vacinação, agora estamos entrando na área de teste. E vamos ao cotonetão, gente. Gente, na boa, eu acho que o cara que foi no meu nariz, ele foi muito bruto. Porque ele pegou e ficou... Ai, gente, que dor. Gente, é um teste extremamente desconfortável. Pessoal, agora a gente tá dando aqui uma voltinha no shopping, eu tô fazendo aqui umas comprinhas de despedida, vou comprar um tênis pra mim também, que eu não tenho muito tênis pra viajar, e daqui a pouco a gente vai buscar a Maria. A gente vai tentar comprar um all-star pra mim e pra Maria. De preferência igual, que eu gosto de andar igual a minha filha. Gente, o shopping já tá fechando, eu tenho que decidir se eu vou na loja de roupa ou na loja de calçado. Eu tô precisando dos dois, não sei o que fazer. Vamos lá na loja de sapato primeiro. Bom, pessoal, eu já escolhi o tênis pra Maria, vou mostrar pra vocês qual a gente escolheu. Guia? Qual foi o tênis que a gente escolheu pra Maria? O tênis pretinho básico. All-Star pretinho básico. E agora eu vou tentar achar um pretinho básico pra mim também. Só que o meu número é oito, né? Às vezes é oito, às vezes é sete e meio. Aqui, gente, eu quero assim pra mim, sendo que de adulto, sete e meio. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que a gente comprou pra levar de lembrança. Então tem isso aqui que eu tô levando pra minha mãe. Isso aqui são umas roupinhas que eu comprei pra mim, vestidinhas, essas coisas. Detalhe que no Brasil tá inverno, mas aqui é verão, então eu só consegui comprar, tipo, vestidinho. Só roupa de verão. Tem essa sundalinha aqui também, que eu comprei, que eu adoro cores vermelhas, mas essas podem ver que eu gosto muito de vermelho, né? Tem esse vestido que eu comprei vermelho, essa bolsa que eu comprei vermelho, essa bolsa aqui também vermelha, essa outra bolsa aqui que eu comprei vermelha. Podem ver que eu amo vermelho, né? Mas essas duas aqui é pra dar de presente, essa aqui eu comprei e vai ficar pra mim. Ah, isso aqui eu comprei uma blusinha da Disney, pra minha sobrinha, eu até botei o nomezinho aqui, gente, pra não confundir depois. Essa daqui a Maria Clara comprou duas, uma pra amiga dela e uma pra ela, e ela falou que vai estar vestindo essa blusa quando for visitar a amiga dela, né, filha? Isso aqui, gente, eu achei tão fofinho. Vou desembrulhar pra mostrar pra vocês. Ah, desculpa, tá, Nicola? Você vai receber aberto. Ó, tem esse Mickey aqui que eu comprei muito fofinho. Ele vem com a bandeirinha do parque. E pro outro sobrinho não ficar com ciúme, eu comprei também o boneco do Mickey, mas esse aqui é o Mickey Mago. Tem com chapéuzinho. Pra vovó, a Maria escolheu também dois bonequinhos da Disney, sendo o Mickey e a Minnie. Oi, pessoal, não esquece de inscrever no canal e deixe seu like. Ih! Ok, vovó, tio Ulisse, carteira. Então, tio Ulisse, tô aqui levando carteira, vai te dar sorte, você vai rechear bastante. Ele vai ter uma carteira? Aqui, essa daqui é da... Ih, essa aqui tá sem nome. Mas eu sei que é da Luana, risca o nome dela. Bom, cada nomezinho, cada cremezinho aqui tem um nome. Patrícia, risca. Minha mãe também, socorro, já tá riscado. Minha mãe é privilegiada, gente, vai ganhar várias coisinhas. Porque mãe é mãe, né, gente? Mas só tem uma. Esse aqui, Michelin, tem mais um cordãozinho que é pra ela. Ó, um creme e um cordão. Esse aqui é meu sobrinho também, é uma carteira. Isso aqui é pro tio Fabinho, gente. Fotógrafo, nosso fotógrafo oficial. Cobrei uma camisa bem bacana pra ele. Tá, isso aqui é pro tio Clebson. Tá tão embrulhadinho que eu não vou mostrar, não. Mas tem três camisetas aqui dentro. Ah, eu vou riscar ele. Essa aqui sim, ó. Bolsa da Zete. Zete, quem foi a Zete? A Zete foi a babá do meu marido. Depois foi a babá das crianças. Eu tenho muita vontade que ela volte pra cá. Ela venha pra cá. Tá, pode riscar. Bom, gente, tem essa bolsa aqui. Muito bonita, vermelha. Aí, gente, dentro dela tem papel. Mas ela vem, gente, com uma alça extra. Então, assim, eu tanto posso levar ela assim. Assim na mão. Como também posso botar assim no ombro. Por isso que eu gostei dela. Tipo, ela é dois modelos e um só. Gente, eu também comprei essa bolsa amarela. Que eu achei linda. Que, tipo, gente, eu... Pra você, né? Não, não é pra mim. Ai, eu gostei tanto dessa bolsa. Essa aqui também, gente, tem dois tipos de alça. Tem essa daqui. É de tecido. E essa aqui, ó. Que é de couro. Eu gosto mais dessa daqui. Que é diferente das que eu tenho. E tem o Vovô Geraldo. Que, se eu não me engano, também é uma xícara. Olha, gente, uma coisa que eu não percebi, gente. Eu gostei muito dessa bolsa. Ela vem com uma carteirinha, olha. Combinando com a alça da bolsa. Olha que bonito, filha. Eu não tinha visto isso. Mamãe, não é seu, mamãe. Gente, agora eu vou explicar pra vocês por que a gente tá voltando pro Brasil. Quando a gente chegou aqui, quando eu vim pra cá, eu vim como estudante. Então eu fiz um processo de... Pra entrar num curso de inglês aqui e ficar com visto de estudante. Eu sou estudante. A Carol e as crianças são os dependentes. Então eles vêm como meus dependentes pra cá. Acontece que o curso de inglês, embora eu tenha aprendido muita coisa, eu não sabia falar 10% do total. Ah, não. Você vai falar 5% do que a pessoa normal fala em inglês. Eu aprendi muito. Eu consegui levar meu nível de inglês pra pelo menos uns 20%, eu acho. Consigo construir frases, aquela coisa. Só que o curso de inglês me toma muito tempo. É um horário assim que eu... Aqui no canal a gente não pode perder tempo. Porque eu tenho que chegar de manhã. Eu vou de manhã até meio de meia, até uma hora. Pedi pra sair. Só que eu fui pego de surpresa. Quando eu pedi pra sair e falaram o seu curso de inglês tá cancelado, a menina falou assim, ó, você tem 15 dias pra sair dos Estados Unidos. A gente não conseguiu. Você não pode ficar aqui. Eu até me senti meio culpada, sabe? Porque eu falei assim, Gibson, não dá, tá pesado demais. Porque a gente produz tudo do canal de game, do canal Maria Clara JP, do canal família. E o curso toma quase que o dia inteiro do Gibson, de segunda a quinta. Conclusão, fazer compras em cima da hora, mamar em cima da hora. Saiu o teste aqui, a gente vai ter que apresentar o teste no voo. Todo mundo negativo, eu, o Carol e o João Pedro. A Maria Clara não precisou fazer. A gente pretende voltar em final de julho e agosto pra não atrapalhar a escola das crianças. A gente vai, durante o tempo que a gente vai ficar no vazio, a gente vai decidir como é que a gente vai fazer pra voltar. As crianças já estão matriculadas no próximo ano letivo do colégio. Entendeu? Então a gente tem muita coisa pra decidir no Brasil. É. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um pouquinho do nosso relato aí, desse momento que a gente tá passando. Entendeu? Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. E tchau! 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 Tchau!